E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês tudo o que veio na atualização gratuita, um, dois, cinco, quatro, viu, cabelo, roupa, bastante coisinhas. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você achou aí desses novos itens. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, me segue lá no insta, arroba playlook pra ficar por dentro de tudo, me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok, entra no nosso servidor do Discord, e torne seu membro aqui do canal, beleza? Então os links estão aqui embaixo na descrição e bora pro vídeo. Bom galera, hoje, dia 17 do 11, tivemos uma entrega express do Sims. Aquela entreguinha, aquela atualização leve de boas que acrescenta algumas coisinhas, alguns detalhes, algumas correções de bugs e afins no nosso The Sims, sem precisar de uma atualização gigantesca que quebra mods e afins, né? É aquela atualização levezinha. Bom, tivemos algumas colaborações aí com uns criadores de conteúdo e tal, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos começar com o cabelo. Veio um cabelo novo, deixa eu já filtrar aqui pro jogo base, porque não sei o porquê no meu jogo nunca aparece a estrelinha. Aqui ó, esse cabelo aqui, maravilhoso, temos um conteúdo personalizado bem parecido com esse cabelo. Amei, amei. O baby hair tá muito bonito. Olha aqui de cima, nossa, tá bem bonito, bem detalhado, lindo. Adorei esse cabelo. Nossa, tá muito bonito, muito bonito. Foi uma parceria, esqueci agora com a pessoa que foi de Sims, de Sims. É uma criadora de conteúdo, foi com ela que fez essa parceria. Também temos um novo cabelo, em parceria com a de Sims. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, me encontrei. Olha só que legal. Lindo também. São cabelos com a pegada mais afro. Adorei, traz mais representatividade. Além de mais conteúdo desse tópico, né? Porque, querendo ou não, se a gente for comparar os estilos de cabelo que tem no jogo, a gente vê que tem bem poucos estilos de cabelo afro. Então, é muito bom ter mais, vir pro jogo base, né? E ter essa representatividade que é extremamente importante, né? Adorei. Degradezinho na régua. Trancinha aqui, incrível. Adorei. Curti bastante. Uma coisa que eu não sei é se tem a versão infantil. Então, a gente já clica aqui e dá uma procurada. Será que tem? É, galera. Infelizmente, não temos a versão infantil. Se não tem o feminino, provavelmente eu não tenho o masculino. Mas, por desencargo de consciência, eu vou clicar aqui só pra dar uma olhada. Procurei e, infelizmente, não veio. Então, vamos dar uma... Tá, tá. Criança. Bebê não tem. Criança. Adolescente a gente sabe que tem, mas e criança? Ah, o The Sims. Colabora com nós. Pra criança tem maravilha. Se tem a versão aí masculina, vai ter feminino também. Mas, Luke, eu queria usar aquele cabelo no feminino. Tem como? Tem, gente. Eu já vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem a versão. Você pode simplesmente tirar aqui a tagzinha de feminino e procurar aqui, ó. Tá aqui. E usar, tá? Tanto masculino quanto feminino. Bom, ainda aqui no Create As Seem tivemos mais coisas agora. Cabelichos da Face. Barbinhas. Deixa eu colocar aqui pro jogo base. Vamos procurar porque temos algumas barbas novas. Olha, se eu não me engano, uma é esse rabichinho aqui. Que não dá nem pra dizer que isso aqui é uma barba, né? Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Sem, com. É isso, essa sujeirinha. Essa sujeirinha aqui, tá? Além dela, temos esse bigodon. Tá? Esse bigodon. E temos outro bigodon aqui. Deixa eu procurar. Ai, gente. Era esse aqui, ó. Era esse bigodon. Tava do ladinho. É esse aqui. Legal. Temos três novos estilos de bigode. Temos alguns recolors. Isso daqui. Nessa camiseta aqui que a gente já tem. Entrou aqui uma nova estampa. Tá? N7, aparentemente. Não sei de fato o que que é. Por um... Ai, isso aqui é um jogo. Ah, é uma colaboração aí. Provavelmente é algum jogo da EA. Esse N7. Enfim, tá aqui pra divulgar o jogo. Beleza. Com essa estampa aqui. E essa. Tá? Um chapéuzinho. Também. Ó. Tudo pra divulgar aqui o game. Boa. E tem mais uma toca também. Cadê a toquinha do The Sims aqui? Aqui. Acho que é essa. Aqui, ó. E tem a toquinha do... N7 Day. Parece que esse é o nome do jogo, gente. Ainda sobre o game. Também temos uma tatuagem, cara. Ah, legal, viu? Muito bom. Muito bom. A divulgação tá pesadíssima. Tá? E tanto masculino, né? Que eu mostrei aqui. Também feminino. Tá, gente? Só não vou entrar pra não ficar redundante. Mas tanto masculino pra feminino tem. Vai entrar, acho que aqui, ó. No clima da... 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 Da copa. Tem meio que uma camisa de futebol. Se liga. Ó, essa aqui é da Argentina. Olha só. Meu pai. Essa aqui é do Brasil. Quem foi que fez, hein? Quem foi que fez? Que isso aqui é pra representar São Paulo, é? Esse treco aqui? Não é porque o símbolo de São Paulo é esse treco aqui. Mas não colorido, né? Preto e branco. Mano, não entendi muito bem, não. Que... Que que é isso? Ei! Quem autorizou a fazer essa camiseta aqui? Eu, hein? Olha, as outras estão bem mais legais. Nossa senhora! Nossa! Por que que é do Brasil? Tá um carnaval! Meu Deus! Olha essa aqui, incrível do Japão! Amei! Amei! Olha, da Itália. Isso aí, Itália, meu pai? Enfim. Olha, a Durem, Espanha, Estados Unidos... Mas a do Brasil? O que que é isso? Não autorizei. Pode mandar refazer. Você podia fazer igual a da seleção. Botar as zoncinhas tudo que ficou mó bonito. Essa aqui é nova ou já tinha? Olha, eu não tenho certeza se essa é nova ou não. Mas... Não tinha visto antes. Mas talvez não seja nova, não. Mas de qualquer modo tem essas aqui também. Olha, eu tô indignado com a do Brasil. E falando em Brasil... Bora ver aqui na música. Quando você liga lá seu rádio, vai na estação pop. Agora você pode ouvir ela mesmo. Aneira. Aqui, com a nova música... Practice. Tá? Essa música aqui... Da Aneira. Versão... Singlish. Tá tocando aí na rádio... Pop. Tá? É... Caso você queira ouvir a música inteira... Ou você bota no seu jogo... Ou você entra aí... Nas redes sociais do The Sims. Que tem o clipe junto. Bem interessante. Com aquelas imagens que a gente viu. Sabe? Enfim. Legalzinho. Bonitinha. É isso. Legal. Curti. E aí? Gostaram? Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí... Das atualizações tudo. Não esquece de deixar o like. Comentar bastante. Vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.